O Semeador Semeia mil e colha um milhão De almas para a salvação O mercenário saiu a semear Uma semente para enganar O mercenário saiu a semear Uma semente para enganar Vende seu carro e deposite na salva Vende sua casa e semeia Vende seu carro e deposite na salva Vende sua casa e semeia Semeia mil e colha um milhão Todo dia um milhão Vende seu carro e deposite na salva Vende sua casa e semeia Vende seu carro e deposite na salva Vende sua casa e semeia Semeia mil e colha um milhão Todo dia um milhão Campanha do ouro Campanha do ouro Semeia mil e colha um milhão Semeia mil e colha um milhão Semeia mil e colha um milhão Todo dia um milhão Eu quero ser um semeador Para semear a palavra do Senhor Eu quero ser um semeador